Vamos ver o que que essa galerinha tá aprontando. Vamos ver o que que essa galerinha tá aprontando. As três matutando junto ali é problema. As três, né? As três... Ô, Reco, você tá com o celular do toque da Bela aí? A gente vai usar. Vocês três matutando. O que que vocês estão bolando aí? O que que vocês estão bolando? Vamos bolar o Reels. O Reels? Posso acompanhar? Que o pessoal vê? Não, porque você estraga o... Você estraga tudo. Ai, nossa, mãe, você viu? Não sei. Ô, Isabela, vem cá rapidinho. Vem cá rapidinho. Por que que vocês não querem deixar eu acompanhar? Nossa, porque nós vamos fazer coisa das meninas. Nossa, mas eu não posso participar. Fala com o Duco, seu pai, bateu um papo. Nossa. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou ficar com a minha mãe. Então fico. Tá? Né, mãe? Vou ficar com você. Ó. Ó. Ihu. Você tem. Você tem. Você tem ciúme. Você tem, sim. Eu te conheço. Ah lá, ó. Vem cá, gata. Tá lá. Você sossega. Ó. Você sossega o Fásco. Você vai não ficar atrás de você. Eu tenho que fazer repouso. Passa. Passa pro meu celular. Deixa eu passar o vídeo pro meu celular. Já. Já. Tá lá na loja. Eu vou lá. Você espera o confuso. Essa lá. É. Ela só tira a foto. Nossa. Ela só me dá fumo. Ela só me dá fumo. Ela não sai de trás da coitada, mãe. Nossa, até você agora. Então vai. Conversa comigo, hein, mãe. O que você vai fazer? Nossa, Ana. Vem cá. O que você vai fazer de almoço, mãe? A Bela falou que não vai almoçar aqui. A Bela não vai. Ah, ela pode não almoçar, mas eu vou. Ah, ela falou assim que tem um monte de coisa. Ela vai estragar. Que você vai almoçar lá. É. Você quer almoçar? Eu mantei pra ela agora. Você quer ir almoçar lá? Não, Gui. Eu tenho que ficar aqui. Por que que você tem que ficar aqui? Porque eu tenho que fazer almoço, a Rebeca vai ter que fazer correio, tá atrás das coisas, não vai dar pra ela fazer. Ah, então é por isso que você tem que ficar aqui. Tem que fazer almoço pra ela. E o pai, vai almoçar aqui? Não, vai almoçar lá no trabalho. É? O que que você tá achando desse trabalho? Ô, mãe, conta pro pessoal aí. Por que que a Rebeca começou a loja? Ixi. Ela não contou, hein. Não, não contou, não. Deixa eu pegar meu celular lá, que eu vou... Ai, filho, desculpa. Eu vou... O pessoal vai saber dessa história agora. Vai, sim. Pode deixar. Vai. Eu vou fazer elas contarem, pessoal. Porque a ideia de quem começou toda a loja... Fica aí, Savannah, que eu já venho. Foi a minha mãe que começou a loja de roupa. Aí eu vou falar pra ela contar essa história pra vocês. Ela vem atrás, ó. Eu já falei que eu tô indo lá. Não é pra você andar. Viu? Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos aproveitar esse... Esse momento aqui de mãe e filho. Vamos aproveitar esse momento aqui de mãe e filho. Aí você vai explicar. Por quê? Por que que a Rebeca começou a loja? Por que que a Isabela começou a loja? Ai, Gui. Cada um tem o que pensar. A Rebeca começou... Porque eu tinha loja tudo e ela não queria trabalhar comigo. Com quantos anos você teve a loja? Ela era muito adolescente. Eu tive 19 anos agora. Você teve uma loja de 19 anos? Eu tive 19 anos agora. E você fazia desfile nos rodeios aqui, né? Ai, eu vendia muito. Ai, teu pai saiu do serviço, aposentou. Ai, ele falou... Salvando, não vai precisar cheio aí. Deixa ela. Olha lá, Guilherme. Ela não vai fazer. Ela tá brincando. Ela cheira, ela faz. Ela tá brincando. E aí, teu pai tava... Aposentou, aí ele falou. Ele falou, ah, você também não vai trabalhar mais, não. Aí você quis parar. Aí eu tava dando aula. Mas eu lembro que na época que você tinha loja, você fazia até desfile de rodeio. Arrumava tudo, as rainhas, as princesas do rodeio. O rodeio aqui, as meninas que desfilavam, era tudo com roupa da Rebeca Modas. A loja da mãe chamava Rebeca Modas. Rebeca Modas. Aí teu pai sempre quis que a Rebeca, que colocasse Rebeca no nome da loja. A Rebeca colocou toque final, mas teu pai sempre pedia, né? E agora ela tá com o nome Rebeca Azevedo. Rebeca Azevedo. Mas aí ela precisou ir trabalhar com os outros pra poder ver que ela queria também uma loja. Ela não quis trabalhar com a mãe, foi trabalhar no shopping. Foi trabalhar numa loja no shopping. E aí depois ela voltou e montou a dela. Ela voltou e montou. Começou a vender bolsa. Aí os outros, ela postava a bolsa com as roupas dela. E até hoje você conhece tudo lá no, 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 em São Paulo, lá, né? Eu que viajava. Você ama, né? Você ama aquilo lá, né? Lógico. Aquele furdúncio. Aquele monte de gente pisando nos outros. Mas eu ia pra São Paulo e pra Goiânia também. É, isso aí. Isso aí. E aí você... Ó, como é que é. Então, você que inspirou a Rebeca, tá vendo? Foi. Como é que é? Aí, então. Você ouviu tudo de Savaninha? Tá nem aí, olhando pra nós. Olha lá, Guilherme. Então, galera, aí você soube um pouquinho de como a Rebeca começou a loja. A Isabela agora começou com a loja também. Tudo incentivo da dona Florinda aí, ó. Ela vai comprar em São Paulo, ela vai buscar, ela leva nas lojas. Ela ama comer aquele churrasquinho grego da 25. Ai, não vou, não. Mentira. Eu não vou na 25. Eu fui muito, mas hoje eu não vou lá. É isso aí, galera. Ela não, mas eu amo aquele churrasquinho maior. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto demais da conta. É meu pote. É isso aí. Eu gosto. Deixa nos comentários aí, galera. Valeu!